Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, hein? E é o seguinte, ó, como eu sempre digo aqui no canal, a nova geração tá chegando, a gente sabe que os próximos consoles prometem máquinas poderosas e principalmente jogos incrivelmente fantásticos. Mas, mano, erros graves podem acontecer, hein? deixando muita gente frustrada e até afetando a empresa de uma forma significativa. Recentemente eu fiz um vídeo sobre os 6 erros que o Series X não pode cometer, caso você quiser ver, vai tá no comentário fixado aqui embaixo, beleza? E como prometido, hoje é dia da gente falar sobre os 7 erros que o PlayStation 5 tem que tomar muito cuidado pra não cometer e isso resultar em um público frustrado, né galera? Então bora lá conferir, porque o vídeo só começou. Pra começar, galera, é inegável lembrar que um dos maiores erros da Sony é não trazer o PlayStation Now pro Brasil, né? Que afinal de contas tá no top 10 de um dos países que mais se consome games do mundo. E honestamente, se a PlayStation Now existir, a retrocompatibilidade nem assim digamos que precisa existir, né galera? Afinal de contas, através dela a gente terá acesso a vários jogos das gerações anteriores do console. Por outro lado, a Microsoft tem oferecido um suporte fenomenal nesse serviço, dando uma vasta lista de jogos a serem acessados por um preço extremamente acessível, baseado no que o serviço oferece. Então, um dos grandes erros que a Sony comete e precisa ser corrigido urgentemente é não disponibilizar o serviço pra vários países, incluindo o Brasil, né galera? Quando se trata de novos consoles, o que a gente mais vê é tecnologias novas, né pessoal? E a Sony apresentou muitas delas no PlayStation 4, mas que sinceramente foi haqueiro, né? Latiu, latiu e acabou não mordendo nada. No PlayStation 3 a gente se deparou com o sistema 6X do controle, né? Sendo que no PlayStation 4 a gente tinha ali um bom foco nas tecnologias do DualShock, onde a gente tinha mudança de cor na barra de luz, dependendo do cenário do jogo, né? Alto-falantes embutidos no controle e até touchpad. E apesar desses recursos serem bem legais, eles dificilmente foram usados na jornada do PlayStation 4 ou sequer definiram uma experiência de jogo pros consoles da Sony. A preocupação que eu tenho, mano, é que o PlayStation 5 cometa esses mesmos erros, tá? Com tanta tecnologia disponível, né? E de repente eles vão e lançam só no começo do console. Depois esquecem disso. Se tem tecnologia nova, eu espero bastante que ela seja proveitosa durante a vida do console. Um dos grandes motivos pelas quais a Sony consegue dominar a geração é o seu fluxo constante de jogos exclusivos incríveis. Disso ninguém pode negar, tá? Infelizmente, nesse quesito, a Microsoft tem lutado bastante pra oferecer exclusividades tão chamativas, principalmente levando seus jogos pro PC, que acabam ali, né? Não sendo, então, exclusivos. Ao contrário, a Sony tem feito jogos grandiosos, né? Como Bloodborne, Uncharted 4 e Horizon Zero Dawn, que meio que definiram bem essa geração. Mas é inegável também dizer que a Sony precisa começar a produzir ali novos exclusivos, tá, galera? Coisas novas pra quem, em um futuro muito breve, ela não caia em um mundo tedioso de jogos exclusivos, mesmo tendo bons exclusivos. Eu espero que ela nos apresente ali novas pérolas pra próxima geração. Eu vou embora amanhã. Pra fazer do jeito certo. Vamos deixar Jackson vulnerável. Um dos erros mais ridículos que o PlayStation 4 oferece é a disponibilidade de crossplay com outras plataformas, tá, galera? Caso você não saia, a Sony é bastante egoísta nesse aspecto, até porque os PCs e o Xbox têm sido bastante altruístas nessa questão. E quando o assunto chega na Sony, isso é bem limitado, tá, galera? Se tem uma coisa que eu adoro no mundo moderno é esse fator chamado crossplay, né? Que não só beneficia nós gamers, como também nos aproxima de novos amigos e nos dá a disponibilidade de escolher o console do nosso gosto sem deixar de se divertir com os nossos amigos que também têm os seus próprios consoles. Então eu volto a falar, mano, um erro gigante que a Sony faz é não dar mais atenção ao crossplay como as outras empresas dão, tá? Isso precisa de uma atenção muito especial no PlayStation 5. Chegar juntinho no Gal, meteram uma bala na testa dele. E talvez bateram um sanduba. Esse fator, sem dúvidas, é um componente difícil e extremamente importante do que qualquer outro aqui dessa lista, tá, galera? O preço de lançamento de um console pode facilmente impulsionar uma quantidade de vendas absurdamente altas, como também pode destruir sua reputação de uma forma irreversível como a gente viu no início do Xbox One e também no PlayStation 3. Um dos erros mais fatais que uma empresa pode cometer elevar o seu preço em um nível absurdo, ainda mais quando se sabe que hoje, dependendo do valor ali, você poderia facilmente montar um bom PC gamer que rodaria 99% dos jogos que vão lançar. Pode não rodar em 4K, tá, galera? Mas rodaria maravilhosamente em Full HD e 60 frames. Sabemos que 2020 tem sido um ano complicado, né, se tratando do aumento do dólar, então isso pode ser bastante desafiador para as empresas. Mas eu torço muito, e ainda continuo apostando as minhas fichas, que o PlayStation 5 não exceda os 600 dólares de custo. Caso ele faça isso, um grande erro vai deixar de ser cometido. Um dos assuntos mais polêmicos para muitos usuários é a danada da retrocompatibilidade com versões anteriores do console, hein, galera? E a Sony, novamente, tem sido egoísta nesse aspecto, hein? Sinceramente, na minha opinião, isso não afeta tanto, tá? Mas eu confesso, galera, que se tivesse jogos lendários para jogar, né, como Dark Watch, Fighting Force, entre outros, eu iria sim jogar, mano. É por isso que eu acho que a PlayStation Now já passou da hora de lançar no Brasil, pelo menos dando aí a disponibilidade de a gente ter acesso a jogos mais antigos, caso a gente queira. A retrocompatibilidade da Sony não é um erro destrutivo do console, mas pode fortalecer ainda mais a sua popularidade. É claro que a permissão de mudanças nos nomes da PSN não é a única grande mudança que a Sony deveria fazer, né, galera? Mas a infraestrutura online da Sony já percorreu aí um longo caminho desde os primeiros dias do PlayStation 3, porém, ainda assim, tem o mesmo nível de confiabilidade e qualidade que a concorrência. A instabilidade de conexão online do PlayStation 4 tem tido, né, infelizmente, bastante problemas na vida útil do console com muitas reclamações vindas de usuários. E um outro detalhe, né, é dar atenção nas velocidades de downloads dos jogos, né? Por exemplo, você pode ter a velocidade de conexão mais rápida do mundo, mano, que de alguma forma o PlayStation 4 vai limitar a sua conexão em baixar jogos e atualizações em um nível lesma, né, por assim dizer. Então é bom que esse problema seja resolvido, diminuindo a lista de erros que o console da Sony pode cometer. Tenha cuidado, cavaleiro. A companhia não teria sucesso sem amigos poderosos no governo. Você viu nas docas como mesmo as suas fileiras foram infiltradas. Se for como diz, então teria suspeito. A guerra se virou contra os mestiços. Enfim, galera, o PlayStation 5 pode até ser um console lendário, né, porém tem muitos erros a serem corrigidos que, na verdade, já passou da hora da Sony criar vergonha e fazer essa correção, hein. E aí, qual que é o erro mais grave você acha que o PS5 não pode cometer? Deixa aí nos comentários pra gente compartilhar ideias. E não esquece, hein, se gostar do vídeo, já deixa aquele dedizão aqui embaixo pra ajudar o canal a crescer e ainda ser mais divulgado, né. E se você é um gamer que gosta de ficar antenado das notícias mais relevantes, é só se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera.